Pessoal, chamada da próxima fase da Copa do Brasil, tá? Vamos agilizar quem já está garantido praticamente a próxima fase, tá? Aqui eu vou anunciar os nomes e entro pelaquela porta aí, por favor, tá? São Paulo, Palmeiras, ok? Já chegamos, Bino! Fortaleza e Esporte estão fora, pode ficar por aí, pode ir embora. A dupla fla-flua que resolva entre vocês essa questão aí de Copa do Brasil e Champions League. É vocês, se virem aí primeiro, fiquem por aí por enquanto. É nóis, moleque! Botei eu, botei eu, sou líder do Brasileirão, né? Aqui é a Copa do Brasil, ganha do cara aí primeiro. E nóis aí, tchê? Chama aí, né? Bah, coloradinho! Eu até gosto de ti, cara, mas vocês levaram 2 a 0 do time em reserva dos caras ali, meu. E agora vamos enfrentar o titular deles. A classificação de vocês tá mais difícil do que a do Vasco de permanecer na Série A, cara. Ora, pois! Bom respeito aí, eu nem tô mais na Copa do Brasil. Uai só, eu sou o maior campeão dessa Copa do Brasil aí, bota aí eu na próxima fase. É, mas você tá enfrentando o segundo maior campeão. Se virem! Vocês aí do cabelo colorido aí também, se virem! Fica aí por enquanto, tá? Não é pra passar! Ô, mano, e o salve do Timão aí? Pô, Timão, tu levou 2 do Atlético, cara? Pô, mas eu virei o 2 a 0 do Remo, cara! E ganhei do Fluminense pelo Brasileirão 2 a 0 esse final de semana! É, mas como eu falei pro Botafogo, tá? Aqui é Copa do Brasil, não é Brasileirão. Se vira com o Galo aí! E se tu me encher muito o saco, eu chamo segurança ali, tá?